João, muito boa tarde. Fica difícil até para nós, a imprensa, fazermos perguntas a seguir a um jogo destes. Naturalmente, é um jogo difícil, mas olhando, digamos, às duas partes, o Santa Clara que faz uma primeira parte muito positiva, depois há ali algo que muda para o segundo tempo e acontece depois uma série de infelicidades também, um autogol, enfim, que foram atirando abaixo até moralmente desta equipa do Santa Clara, podemos dizer assim. Sim, concordo, foi um jogo atípico em que na primeira parte, se eu não estou enganado, foi o primeiro remato que o Benfica e a baliza fizeram um golo, nós atirámos duas bolas nas traves, as traves estão lá para limitar a baliza, não contam como golo, isso aí é claro para toda a gente. Fomos para o intervalo com, certamente, alguma injustiça no resultado e, pronto, na segunda parte o Benfica iniciou com dois, três golos de seguida e o jogo descaracterizou-se um pouco porque, pronto, nós fizemos algumas alterações com algumas de nós que deram certo a primeira parte, na segunda não conseguimos aplicar de tudo. Muito se falou antes do início da temporada, da questão das pré-eliminatórias que tinham para fazer, do excesso de jogos logo ali a abrir a temporada, ajuda também a justificar, poderá-se já falar-se algum cansaço, é verdade que ainda estamos praticamente no início, mas vocês já têm muitos, muitos jogos na espera. É verdade, tivemos uma carga que os nossos jogadores não estão, não estamos habituados, pronto, mas já é passado, tivemos tempo nesta paragem para recuperar energias e não pode servir de justificação, temos que trabalhar, levantar a cabeça, olhar em frente, o campeonato tem de alunos. O mundo dos capitães, qual é que será o dior da conversa também nos próximos tempos, que forma é que vai poder levantar a moral também nas trocas? É o que acabei de dizer, temos que olhar em frente, ver o que de muito positivo e tirar o que de muito positivo fizemos hoje aqui na primeira parte, com uma outra nuance que cometemos na nossa estratégia e não cometer os erros da segunda parte, apesar que a eficácia do Benfica foi elevadíssima hoje e isso aí é o que conta para justificar este resultado. Os três, dois companheiros da equipa, o Moebi e também o Luís Filipe, certamente não seriam as três que desejariam, mas de qualquer forma, por um pouco também, o que é que chegou a dar a exibição e como é que tem sido a integração deste que foi? É, nós somos um grupo que costuma integrar bem quem chega e eles ainda estão em fase de integração, um dos atletas do Moebi não fala português, mas está-se a adaptar, é esforçado, gosta de aprender e nós estamos cá para ajudar naquilo que for preciso, assim como a toda a gente que faz parte do grupo.